Olá, eu sou o Léo, esse é o Skincare em 5 minutos. Essa semana estamos falando sobre a linha de argila rosa da Ruby Rose, tá aqui entre os produtinhos. Tá bom, ó? E hoje vamos falar sobre a máscara facial de argila rosa. E olha, se você estiver me vendo no Instagram, curte, me segue, me conta aqui nos comentários se você já usou essa linha e também qual produtinho você quer ver aqui no Skincare em 5 minutos. E se você está me vendo no YouTube, se inscreva, deixa like e também me conta se já usou algum produtinho da linha de argila rosa da Ruby Rose e qual produto você quer ver aqui nesse quadro. Como o próprio nome já diz, ele é uma máscara facial, ó. Daquelas máscaras que a gente põe no rosto, seca e depois a gente tira. O produto promete uma ação revitalizante, esfoliação suave e auxílio no controle da oleosidade. Essa máscara, ela contém argila rosa e também contém provitamina B5. Então, olha, o que é provitamina B5? Olha, toda essa linha contém provitamina B5. A gente já está falando aí, já é a terceira semana que eu falo pra vocês da vitamina B5. E vou falar aqui pra vocês rapidamente, tá? A vitamina B5, ela também é conhecida como ácido pantenoico e ela é encontrada em gema de ovo, leite, cereais, leveduras, tecido muscular e fígado de animais. E, ó, sua dúvida aí, Ana, pra que serve a vitamina B5 na nossa pele? Ela ajuda a manter a pele suave, macia e saudável. E também tem um efeito anti-inflamatório que traz aquela coisa ali da regeneração natural da nossa pele. Sem falar também que essa provitamina B5, ela hidrata profundamente a nossa pele. Aquela hidratação que vem de dentro pra fora. E ajuda a pele, e ajuda a pele a manter saciada em relação à hidratação. Sabe quando você passa um hidratante e tem aquela impressão que não hidratou, que sua pele não sugou? Então, a provitamina B5, qual ajuda nisso? Com isso, podemos concluir que a provitamina B5 é um componente, ó, muito legal pra ter em produtos de skincare. Assim como foi falado nos outros produtos dessa linha que nós analisamos, este produto também é crunch-free e livre de carabellos. Diferente das outras embalagens, essa é uma embalagem que não é transparente. Ela é uma embalagem menorzinha do que as outras, eu comparava aquele sabonete, que a gente falou na primeira semana. E é aquele mesmo esquema, ele segue toda uma padronização de escrita. Como eu tinha falado da diferença da embalagem do esfoliante para o sabonete, que não era muito discrepante, a gente tinha que pegar ele na mão pra poder ver qual que é qual, esse daqui a gente consegue discernir bem, porque ele é o menorzinho, olha, colocando ele do lado dos outros, ó, ele é o menorzinho de todos, então a gente consegue ele fazer uma boa identificação visual. Agora, sobre o cheiro, a cor e a textura desse produto, ó, ele é uma argila, ele tem uma consistência de creminho, é uma argila mais clarinha, tá vendo? E ele também possui o cheiro que toda a linha tem. É, ele tem um leve aspecto arenoso, mas muito no fundinho, ele tem muito mais aspecto de creme do que esse aspecto de areia, né, por ser uma argila. Bom, e o que eu acho desse produto, ó? Esse produto é uma das melhores máscaras que eu já usei. Eu já usei algumas máscaras de argila, inclusive aquelas argilas que a gente compra o pó e mistura com alguns produtos e tudo mais. Deu uma delas, deu uma reação e uma entrega tão boa quanto essa daqui. Em relação ao custo-benefício, em relação ao que ela faz com a minha pele, como eu já vim falando aqui, eu tenho uma pele oleosa e eu também tenho dermatite. Esse é um produto que não agrede a minha dermatite, inclusive ele ajuda a tratar a minha dermatite. Esse produto também é indicado a ser utilizado duas vezes na semana, e como toda linha também, ele é indicado pra quem tem uma pele oleosa ou uma pele mais sensível, né? O modo de uso é simples, pele limpa, seca, passa no rosto, ele tá na região dos olhos, né? Deixa ele agir por 20 minutinhos, ela vai secar e depois você remove. Eu costumo remover no banho. E é isso, gente. Pra mim, ele cumpre com o que ele promete. Ele não agrede a parte sensível da minha pele. Ele traz aquela hidratação de dentro pra fora e eu sinto que ele desobstrui com os poros. Inclusive no nariz, onde eu tenho bastante cravinhos e é uma coisa bem normal, né? Eu sinto que dá uma limpada. Então ele é um produto excelente, o custo-benefício é ótimo. Sobre o custo-benefício da máscara de argila rosa, olha, esse potinho aqui tem 60 gramas de máscara de argila rosa e pra mim ele tá durando quase um ano. Esse é um produto que eu uso ali uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, porque eu sou uma pessoa que não sou muito fã de máscaras faciais nesse estilo. Eu acho que faz muita bagunça, mas esse é um gosto pessoal meu. Isso não quer dizer que o produto não funciona ou que ele é ruim. Só que eu não gosto muito de máscaras faciais nesse estilo. Porém, essa máscara que funciona muito. E classificando ele de 1 a 10 estrelas, eu vou dar 8 estrelas. Simplesmente porque tem a questão da fragrância, que eu não sou o maior fã, já falei aqui pra vocês em outros vídeos, né? E também porque eu acho que ele não ajuda no controle da oleosidade. Esse aqui é um produto que, na verdade, estimula um pouquinho a oleosidade da minha pele, porque ele tem uma ação muito boa de desobstrução de poros. Então, quando os poros desobstruem, é normal ficar um pouquinho mais oleoso. Mas não é oleosidade que me irrita muito, não. Eu só estou tirando um pontinho aí dele, porque ele fala que ajuda no controle. E eu acho que de todos os produtos aqui, esse é o que menos ajuda no controle. Na descrição, eu vou deixar o link de sites que vocês podem encontrar a linha completa e também apenas a máscara de argila rosa. Me conta aqui nos comentários qual produto que vocês querem ver aqui nesse quadro. E nos vemos na próxima semana. Tchau!